A produção de flores no Distrito Federal tem atraído diversos agricultores. Pensando no desenvolvimento da atividade, a EMATER-DF promoveu o Dia de Campo Floricultura no Parque Tecnológico e Valducense, palco da Agobrasília. O local com espaço voltado para demonstração de flores que podem ser cultivadas no cerrado. Esse evento, quando a gente promove um dia de campo, é um evento motivacional. A gente mostra para as pessoas as oportunidades que tem, nesse caso específico, esse dia de campo aqui, para mostrar às pessoas as oportunidades para a produção de flores aqui no Distrito Federal. No Distrito Federal são 150 produtores, 550 hectares de área plantada e tem o segundo maior mercado consumidor do país. O objetivo da EMATER-DF é ampliar ainda mais esses números. Aqui a gente mostra alguns tipos de plantas ornamentais, alguns tipos de forrações, alguns tipos de flores de corte, como o girassol, o gladiulo. A gente mostra algumas folhagens de corte também. Então, assim, é um momento de você apresentar a floricultura aos produtores. Quem já produz e comercializa flores garante que o investimento é satisfatório. A gente consegue vender para pessoas que colecionam, para pessoas que são apaixonadas mesmo pela beleza dela, porque elas são raras e são únicas, né? A raiz dela, cada raiz é diferente da outra, né? Parece uma escultura. Então, assim, é muito bom, né? Você vender um produto desse, porque, assim, a beleza da flor te deixa mais feliz ainda, né? Com o mercado aberto e em franco crescimento, a EMATER-DF aposta no dia de campo para conquistar mais produtores. Muitos vêm para aprender, né? Porque aqui também nós ensinamos, é um momento que a gente ensina também a plantar, como é o plantio, né? E é um momento também, aquelas pessoas que não estão nessa produção, estão trabalhando com hortaliço, outras atividades, de conhecerem, se motivarem e iniciarem uma pequena produção. Música